Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui linda e bela escovando meu cabelo Ai, meu cabelo tá cheio de nó Com a minha nova capinha que eu acabei de fazer Que é uma escova de cabelo também E eu acho... tem alguma coisa tocando Ai, peraí, é meu celular E minha capinha... Alô? Não, peraí, agora vai Jura? Não acredito Gente, pra fazer essa capinha Vocês vão precisar de uma escova de cabelo Uma capinha de silicone velhinha Tinta Eu usei tinta de tecido mesmo, um pincelzinho Biscuit, uma massinha pra biscuit Uma cola universal E uma cola de... cola quente, assim, de pistolinha É importante que a sua capinha Caiba na sua escova Como o meu é o 6 Plus, lá ele é muito grande Não tem que ser uma escova grande Primeiro eu vou passar essa cola universal, né Que é a pega mil Atrás da escova, lotar assim mesmo Sabe, de cola Pra grudar bem o negócio, porque o celular é pesado, né Vocês podem fazer com qualquer celular Gente, vocês vão precisar de uma escova meio que compatível com isso Aí depois você segura um pouquinho A cola quente nessa hora não segura Tem que ser a... essa universal mesmo Depois, com a cola quente Eu vou preencher essa lateral que sobrou da capinha Porque a escova não é compatível Eu peguei a maior escova que eu achei Mas mesmo assim o celular é maior Talvez com o seu celular seja mais compatível Agora você vai pegar a massinha de biscuit E vai preencher essa parte que eu já nivelei Com a cola quente Então eu fiz um morrinho assim, sabe, na lateral E aí agora eu vou passando o biscuit em cima Pra preencher Pra fazer de conta que a escova é do tamanho mesmo da capinha Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou preencher toda a escova com essa massa de biscuit A massa de biscuit ela fica bem molinha mesmo Quando você tira do saquinho Só que você deixar ela secar assim Tipo ao ar livre Ela vai ficar bem dura depois Então tipo fica parecendo uma textura de escova mesmo Ou de qualquer outro objeto mais durinho E aí você preenche o cabo Preenche a lateral tudinho Com muito amor e carinho Devagarinho ali fazendo carinho na massa E aí você vai preenchendo Como se fosse uma massinha mesmo Bem fácil de trabalhar Aí eu já preenchi, olha, a escova inteira E ela fica assim Já tá praticamente pronta, gente Mas como fica meio estranho assim Só a cor mesmo do biscuit Eu acabo escolhendo, né Eu optei aí por colocar uma tinta em cima Você pode colocar de trás se você quiser Fazer bolinhas Enfim, você decora do jeito que você quiser Eu decidi fazer ela toda pink mesmo E aí eu fui pintando aí a minha tinta de tecido E pegou bem no biscuit Mas você pode usar outra tinta também Vai fazendo uns testes em casa E ela fica assim Eu espero que vocês tenham gostado da dica Dessa capinha de escova, né E se você gostou não esquece de dar o seu like E de se inscrever aqui no canal Beijinhos da Madu E fica a dica Tchau, gente